Música Um abraço pra você telespectador da TV Mar Canal 525, vamos juntos iniciando mais um dia e mais uma semana em programação na sua TV Mar Canal 525, emissora da organização Arnonde Melo, ao vivo também pelo portal gazetaweb.com, aquele que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Aqui você já sabe, conhece, confia, estamos no ar pela próxima hora, trazendo os principais assuntos, as principais notícias e os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Vem com a gente, tá certo? Com o mais completo portal de notícias de Alagoas também, retransmitindo a nossa programação com tudo em alta definição. O aplicativo TV Mar também é gratuito e por lá você acompanha toda a programação da sua TV Mar Canal 525. Nós estamos aqui em 2022, atingindo a marca de 20 anos de uma programação variada, genuinamente alagoana e com coberturas, passagens e momentos históricos, seja em Maceió, mas também em Alagoas, no Brasil e no mundo, tá certo? Vamos iniciar o programa de hoje trazendo muitas notícias e você vai poder também acompanhar toda a movimentação do programa com a visita nos estúdios, também quando nós vamos conversar com os personagens, as figuras mais influentes da comunidade aqui, principalmente no estado de Alagoas, nos canais de relacionamento com a nossa produção, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube também você vai poder acompanhar todos os detalhes, e os melhores momentos também de cada programa. Essa edição do programa TV Mar News será publicada na íntegra também no canal da sua TV Mar, que você pode se inscrever, ative o sininho e receber as nossas notificações. Pedindo inclusive ao pessoal para os ajustes exatamente na parte aqui técnica do nosso retorno, porque eu não consigo ouvir o nosso produtor Alexandre Lino nesse exato momento com aquelas informações que são importantes para o direcionamento do programa, tá certo? Lembrando sempre que a Pivida faz parte aqui da bandeira do TV Mar News, credibilidade, toda competência e tudo aquilo que oferece para você e sua família as questões relacionadas ao trabalho desenvolvido para você, tá certo? São 40 anos de tradição, mais de 4 milhões de clientes em todo o território nacional, tem todas as questões relacionadas para o atendimento com qualidade, com a medicina inteligente, aquela que cabe no seu bolso. Então você já sabe, pensou numa operadora que oferte segurança, qualidade e serviço para você e sua família, a Pivida Saúde para Valer, tá certo? Vamos abrir o programa de hoje com vivo? Já temos aí o Fernando Palmeira? Muito legal, né? O Fernando Palmeira está conosco? Tá, então vamos trazer então na sequência aqui do programa, temos um VT para poder abrir o programa de hoje, não é isso? Vamos lá então trazer a primeira matéria com participação do repórter Fernando Palmeira e todas as novidades para você amanhecendo aí essa semana, começando essa semana com muita informação aqui na programação da sua TV Mar. Vamos lá! Estamos praticamente na reta final do inverno, é chuva, é sol, águas acumuladas e aí aquele risco para as doenças transmissíveis, principalmente as doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas vamos falar mais sobre isso com a autoridade máxima no assunto, Diego Ora, que é o gerente de vigilância e controle de doenças transmissíveis, que nos fala sobre os números e a grande incidência em Alagoas e particularmente em Maceió dessas doenças. A gente tem passado por um aumento de começar a olhar desde o início do ano, a gente já percebe esse comportamento do aumento de doenças transmitidas pelo Aedes, as arboviroses de uma forma geral, então aí a gente vai sempre estar tendo esse olhar para dengue, zique, chikungunha. Dengue em específico a gente tem um número considerável já de casos confirmados, chegando ali próximo de 21 mil casos, de casos suspeitos a gente já chega aí na casa de quase 30 mil casos, então requer bastante cuidado. Na chikungunha não é diferente, a gente também passa por uma problemática com relação à chikungunha, chegando ali aproximadamente já passando dos 7 mil casos, e para a zika também, que é um problema que a gente já tem aí 800 casos suspeitos da doença no estado. Para deixar bem na memória aí do pessoal, principalmente daqueles que lidam com esses problemas e a própria comunidade que tem uma responsabilidade muito grande em estar colaborando, evitando águas paralisadas, como todas essas recomendações, o Boletim Epidemiológico de Arbovirose registrou no estado de Alagoas uma incidência de 704,7 casos por mil, por 100 mil habitantes, o valor que fica atrás apenas do Rio Grande do Norte, que teve uma incidência de nada menos do que 981,8 por mil habitantes. Isso é um número muito significativo. Isso, isso é bem importante quando a gente olha a incidência, porque a partir do momento que a gente olha o número absoluto, a gente não consegue enxergar a problemática. Quando a gente olha a incidência, e principalmente em municípios pequenos, isso traz para a gente uma problemática importante, de que esses municípios consigam, no tempo hábil, conseguir captar esses casos, fazer essa digitação oportuna no sistema, então é importante para que a gente consiga fazer dentro daquele território ações de vigilância. E aí essa incidência, ela vai refletir sobre como está ocorrendo a doença dentro daquele território, e aí essa incidência alta dentro da região Nordeste, do estado de Alagoas em específico, a gente tende, consequentemente, a pensar sobre essas questões de chuva que a gente tem enfrentado, né, e sobre o papel da população nesse contexto. Então é importante que a população, ela consiga, dentro do seu território e dentro das suas residências, fazer essa limpeza de forma adequada, não acumular lixo e não jogar lixo, né, nas ruas. Então isso é importante que a população, ela esteja inserida dentro desse contexto. Quanto maior a população nos municípios, maior a incidência, principalmente quando a comunidade não está mais participante. Agora aqui em Maceió, Chikungunhas, Icavírus, Dengue mesmo, os bairros de maior concentração de incidências, temos o Centro de Maceió, Xandejaqueira, Mangabeiras, enfim. O alerta que a Secretaria de Estado e da Saúde, junto às demais secretarias e outras entidades, como é que a gente pode fazer nesse momento para deixar bem fixo na mente da comunidade, que não deve simplesmente relaxar? É importante para a comunidade, em específico, conhecer o trabalho do agente comunitário de endemias. Esse é um profissional importante dentro desse trabalho, que é aquele profissional que vai fazer a visita no domicílio, identificado. Então a Secretaria, todas as secretarias, né, mas especificamente para a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, esses agentes de endemias, eles trabalham em território. Então, que as pessoas deixem esse agente de endemias entrar dentro dessas residências para que eles consigam fazer esse trabalho peridomiciliar e domiciliar, porque eles fazem um trabalho que envolve tanto a área em volta desse domicílio como um trabalho dentro da residência dessa pessoa. Então, o agente de endemias, ele vai estar passando nessas residências, principalmente nesses locais onde está numa maior incidência nesses bairros. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem se organizado para que isso seja de forma mais intensa, fazendo esses ciclos, para que obedeça ali os critérios e que a população não tenha mais casos e mais óbitos. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnondi Melo, canal 525, NET, claro. 20 anos em defesa da saúde e da vida. É verdade, Fernando Palmeira, e toda essa preocupação vai muito também de um trabalho que precisa ser massificado, essa ideia de conscientização para a nossa sociedade. Em 2022, a capital alagoana, por exemplo, registrou 8.283 casos de dengue, 3.120 casos de chikungunya e 32 de zika, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, são números alarmantes e, naturalmente, cabe essa preocupação e reforçar a ideia mesmo do papel social que cada um tem em responsabilidade também pela saúde do próximo. E, naturalmente, nós da TV Mar, canal 525, vamos continuar acompanhando e divulgando cada boletim epidemiológico para trazer, na sequência da nossa programação, a informação oficial a respeito desses casos, principalmente de dengue, que tem crescido em Alagoas. Estamos também aqui no estúdio e temos o prazer de falar de uma atividade que tem sido fundamental para a recuperação das pessoas. Quando se fala, por exemplo, da saúde mental, todos nós sabemos que a psicologia tem um papel importantíssimo. A regulamentação da prática da psicologia completa seis décadas aqui no Brasil. Mais do que nunca, essa ciência prática vem mostrando sua importância para o equilíbrio da saúde mental da população com atuação em diversas áreas da sociedade. Saúde mental, educação, instituições públicas e privadas de diversos segmentos. Assim, para celebrar esse momento, o Conselho Regional de Psicologia de Alagoas e o Conselho Federal de Psicologia promovem, durante todo o mês de agosto, uma série de atividades no estado, em Maceió e na cidade de Arabiraca. E vamos falar exatamente a respeito desse assunto com o Leonardo Tenório, ele que é psicólogo, para falar desse momento em que se comemora seis décadas de uma atividade tão importante para a nossa sociedade. Leonardo, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Bom dia para você. Obrigado, primeiramente. Bom dia, né, Viderlan? Bom dia, telespectadores da TV Mar. É com extrema felicidade que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esses 60 anos de psicologia. Nós temos mais tempo de psicologia no Brasil. Em 1911, pelo que nos consta, tem os primeiros registros de pesquisas vindas já do Brasil com a psicologia experimental ainda, tudo isso. Mas só em 1962 que nós conseguimos essa regulamentação, através de uma lei, né, que instaura a psicologia como ciência em sua prática no Brasil. Então, com muita felicidade que estou aqui hoje para falar um pouco sobre isso. Aqui em Alagoas, em 75, é quando nós temos os primeiros registros também de um curso de psicologia, de psicólogos começando a ser instruídos, começando a ser formados. Então, basicamente, é dessa forma que a gente também comemora o do nosso Estado, né, que começou em 75. Leonardo, é muito importante quando se fala da profissão e dessa regulamentação. Eu confesso que estou realmente, assim, encantado com a psicologia. Não que tenha cursado. Paguei algumas disciplinas também, na época em que cursava jornalismo, no curso de psicologia. E vejo que essa área realmente de conhecimento das reações humanas acaba me atraindo. É realmente uma condição hoje aberta para a população, o serviço, por exemplo? Porque eu vejo que muitas vezes existem dificuldades para aquele cidadão que vive realmente com um salário mínimo, aquele que não tem plano de saúde, ter acesso a um psicólogo. E quando se tem, é por um prazo muito longo de atendimento. Como tem sido tratada exatamente essa ideia do trabalho a ser ofertado e os serviços prestados à população, Leonardo? Sim, Viderlan, esse encanto que você fala foi o que me fez ir para a psicologia também. Eu fazia administração de empresas. Olha só. E aí, no meio do curso, eu conheci a psicologia aplicada à administração e disse, cara, isso daqui, não desmerecendo a administração, mas, poxa, aqui é onde eu gostaria de estar, aqui é onde eu gostaria de fazer uma participação ativa dentro da sociedade. E aí foi quando eu fui para o curso de psicologia e hoje, quando nós olhamos para a psicologia que temos hoje, ela está em praticamente todas as assistências públicas do Estado, tudo incluindo saúde mental, drogas, educação. Está a psicologia lá, ela está inserida. Então, esse movimento é para tentar trazer a psicologia para a população, como você mesmo falou. É um tratamento que eu também acredito, assim, ser um tratamento caro, porque ele não tem uma previsão de término, já que os seres humanos são diferentes e eles, em suas diferenças e suas particularidades, faz com que o tratamento não siga uma linha que eu possa dizer para você, olha, são 10 sessões, são 20 sessões. Depende, é muito variável. Você pode se tratar em um mês ou você pode se tratar em alguns anos, em 10 anos. Então, assim, a depender da subjetividade é que a gente pode estar pensando em quanto tempo vai durar. Então, por isso, é que eu acho algo que ainda tem essa dificuldade de acessibilidade. Só que com as políticas públicas, a gente já vem conseguindo ganhar muito espaço, não só dentro do Estado, dentro do Brasil como um todo. Lógico que precisam de alguns ajustes, né, de questão da localização, onde é que é atendido, como é que funciona o serviço, mas já está aberto o campo. Então, nós hoje, eu posso dizer para você que temos, sim, uma assistência da psicologia dentro das políticas públicas para abarcar essa parte da população que tanto necessita também e não tem essa abertura financeira para fazer de forma particular, por exemplo. Os planos, Viderlan, é interessante falar que eu acredito que, se eu não me engano, no mês passado, salve a memória, foi liberado a quantidade de atendimentos. Então, hoje, nós não temos mais aquela restrição que, ah, são só 10, 12 atendimentos. Não, agora já tem uma quantidade bem maior, por conta dessa presibilidade que nós não temos, né. Então, hoje é uma coisa bem mais acessível. Graças à pandemia, né, que não foi uma coisa boa, não está sendo uma coisa boa para nós, mas para a psicologia, voltou-se os holofortes para ela. Mostrou que, olha, a psicologia é necessária. As pessoas estão precisando de saúde mental. Então, graças a ela, de uma certa forma, nós estamos conseguindo uma abertura. E só sabe a importância, Leonardo, desse apoio, realmente, de um profissional envolvido, mesmo comprometido com a psicologia, quem realmente precisa e que já teve, realmente, esses bons resultados que a psicologia promove, né. O olhar, né, tira uma venda dos nossos olhos, né, para muitas coisas, né. Ajuda bastante no nosso autoconhecimento. E eu acho que esses profissionais, eles precisam, realmente, dessa valorização. E de momentos como esse, como nós estamos recebendo aqui no estúdio, o Leonardo Tenório, que é psicólogo, para falar dessas seis décadas da regulamentação, da prática da psicologia. Vamos falar, exatamente, dessa ação. O que é que está sendo preparado pelo Conselho Regional para esse período, por exemplo, de agosto, para marcar essas seis décadas da regulamentação? Muitas ações, Leonardo? Isso. Dia 5 de agosto, nós tivemos a primeira, sexta-feira, foi o Léo Loureiro, né, foi quem possibilitou o momento na Assembleia. E nossa presidente do Conselho Federal esteve aqui presente. Não só ela, mas a diretoria como um todo, esteve aqui presente para marcar aquele momento. Então, foi um momento muito interessante, onde passeamos pela história da psicologia, desde o início, como eu estava dizendo aqui a você, e até os dias de hoje. No dia 6, teve uma ação em Arapiraca. Arapiraca, nós temos uma subsede, nós temos aqui o Conselho Regional, e temos uma subsede em Arapiraca que nos dá uma certa abertura dentro dos interiores. Sim. Porque consta hoje que temos mais psicólogos trabalhando nos interiores do que no Estado. Olha, que dado interessante, não sabia disso. Isso, tem uma quantidade interessante de psicólogos no interior. Por isso que abarcamos Arapiraca nesse dia 6. Para o restante do mês, vai ter algumas ações, que ainda é segredo, vamos dizer assim, que ela vai aparecer por aí. Mas marca também o aniversário da psicologia. Então, vai ter um evento voltado para os psicólogos, de uma forma geral. E essas outras ações, não posso contar todas, porque senão quebra o mistério. Eu sei disso. Mas durante o mês inteiro vamos ter ações, tem publicações para serem feitas também. Então, tem uma série de coisinhas legais para os psicólogos que vão estar prestando atenção nesse mês. É interessante que a gente fala muito do mês, né? Mas é um ano todo para se comemorar. Então, eu tenho como início esse mês porque é o mês do aniversário. Mas ainda vamos ter as ações ao longo dos anos, do ano. Agora, falando sobre a regulamentação, vamos falar dos benefícios que essa regulamentação ela trouxe nesses últimos 60 anos para a profissão, para o profissional. Quais são os benefícios que você poderia colocar? Parece até óbvia essa pergunta, quando se fala em regulamentação, é o reconhecimento da profissão. Isso é muito importante. Mas, falando na prática, os benefícios para o profissional que trabalha na psicologia, para o psicólogo, com essa regulamentação de 60 anos agora, ao longo desses 60 anos, Leonardo? Olha, eu estava conversando com um amigo meu, ele é de outra área, né? Ele disse, cara, mas vocês também querem pegar tudo. Vocês estão em todas as áreas. Eu disse, cara, porque o ser humano está em todas as áreas. Então, se o ser humano está, a psicologia precisa estar para dar esse apoio para o ser humano naquela área. Seja ela organizacional, jurídica, hospitalar, aonde for. E é pensando assim que a regulamentação nos deu essa abertura de mercado. Não era mais só a clínica ou só laboratórios, e sim o mercado como um todo. Isso que a gente estava falando das políticas públicas foi graças à regulamentação da profissão. No Brasil foi aceito enquanto profissão. Então, a gente pôde brigar um pouco mais pelas áreas, sabe? A gente tem como exemplo a Anísio da Silveira, que começou com a Revolução Psiquiátrica, né? Ela era aqui do nosso Estado, mas ela começou a nível nacional. No Estado teve uma notoriedade um pouco maior, vamos dizer assim, por conta dela ser daqui do Estado. Mas isso também foi uma abertura que a regulamentação nos colocou dentro das lutas, vamos dizer assim. Então, foi começando a abrir mercado. Eu costumo dizer que esses psicólogos lá do início, eles cortavam o mato, sabe? Eles eram desbravadores, eles estavam cortando o mato. Com certeza, tinham dificuldade. E nós hoje podemos passar pelas trilhas que eles deixaram. A regulamentação fez isso para nós, abriu o mercado. Leonardo, gostaria de agradecer a sua participação, está certo? Parabéns por ter escolhido essa profissão. Trocaria hoje também, não que o jornalismo não me preencha, pelo contrário, agradeço tudo que tenho hoje ao jornalismo. Mas se tivesse que escolher também uma outra profissão, tenho certeza que a psicologia seria a primeira realmente de minhas escolhas, se não fosse o jornalismo hoje. E mande um abraço para todos da categoria. Parabéns pelas seis décadas de regulamentação, de reconhecimento dessa profissão e muitas ações, está certo? Contando com o nosso apoio para poder divulgar e levar para todas as esferas da sociedade. Muito bom, obrigado, Darlan. A psicologia espera por você, tá? Você pode abrir um espaçozinho entre o jornalismo e a psicologia, quem sabe? Mas estamos aqui de braços abertos e é muita satisfação de estar aqui hoje conversando sobre isso e saber que temos o seu apoio e o apoio da TV Mar para divulgar os eventos que vêm por aí. Muito obrigado. Conversamos com o Leonardo Tenório, ele que é psicólogo, falando dessa regulamentação da prática da psicologia que completa seis décadas agora em 2022, ou seja, um trabalho reconhecido e de fundamental importância para a sociedade, pois estamos falando da saúde mental em épocas que estamos tentando superar, que é justamente por conta da pandemia, o que é muito importante para nossos filhos e para todas as classes sociais, o que é muito importante também citar, todo esse trabalho e tudo que abraça a psicologia com seus profissionais, não só no estado de Alagoas, mas também em toda a federação. Eu vou às ruas da capital Lagoana nesta segunda-feira ao vivo com o repórter Fernando Palmeira, até porque a informação que recebo é que ele está no Sesc Poço, onde tem um mutirão, né? O pessoal fazendo ali agendamento para exames gratuitos, começando hoje. É isso mesmo, Fernando Palmeira. Um grande abraço para você e uma ótima semana ao lado do Chico Nogueira. Bom dia, bom dia, Vinaldo, bom dia, amigos, bom dia a toda a nossa equipe, técnica, engenharia, produção, a você que nos assiste, a você que nos visita também, com a volta do sol, o turista também está mais feliz aqui na Terra dos Marechais. Vamos falar de saúde, principalmente saúde da mulher. Serviço Social do Comércio, o Sesc, aqui na Praça 13 de Maio, aqui próximo a Pedro Paulino, no bairro do Poço, recebendo a partir de agora as mulheres alagoanas para um agendamento para citologias e também exames da mama. Estou aqui ao lado da enfermeira padrão do Sesc, que é Lilian Bispo, e ela nos fala sobre a importância desse momento da saúde da mulher com essa oferta de 2 mil exames. Isso, o Sesc Alagoas está disponibilizando esses 2 mil exames gratuitamente, de citologia e mamografia, para que elas venham, a partir de hoje, começam os nossos agendamentos até sexta-feira. Então, hoje, terça e quarta, será amanhã e tarde, quinta e sexta, apenas pela manhã. Então, traz as cópias do CPF, identidade, comprovando em residência e cartão SUS, né, e já garanta a sua vaga. Lilian, agora temos por faixa etária uma divisão aí, as que vão fazer citologia, as que vão fazer a mamografia. Isso. Quem vai fazer citologia, na faixa etária de 25 a 64 anos, não precisa trazer encaminhamento, tá? Já a mamografia, as mulheres, a partir de 50 anos até 69, também não precisa trazer, só quem estiver fora da faixa. Esses exames estão previstos para serem realizados a partir de 15 de agosto, de segunda a sexta, das 8 até as 12 horas, das 13 às 17 horas. Prazo para entrega desses exames, qual o prazo? Isso. O prazo são 15 dias úteis, né? Então, essa semana, a gente vai fazer só os agendamentos. Então, a partir da próxima segunda-feira, dia 15, é que vão iniciar os exames. Com relação à mamografia, essas imagens são entregues em DVD e os resultados emitidos pelo Hospital do Câncer de Barretos. Como é que é essa expectativa desses resultados aí? Isso. Os resultados saem com 15 dias úteis, como foi falado, né? E o Hospital do Câncer, que é o Hospital referência do Câncer, né? O Hospital de Barretos, eles emitem o laudo em impresso e as imagens da mamografia vêm em DVD. Mesmo no início aqui do agendamento, já temos um grande número de mulheres. Mas a tendência é as mulheres estarem mais presentes, porque uma oportunidade como essa é importante. E o número de exames também é bem significativo, né? Isso. Nós temos muitas vagas, né? Para os dois exames. Primeiro dia sempre começa com poucas mulheres, mas durante a semana inteira, a gente acredita que a demanda será bem grande. Obrigado, Lili. Agora fica à vontade para dizer às mulheres que fiquem atentas, providenciem toda a documentação, tudo aquilo que é exigido, inclusive, também o comprovante de residência, para não perder essa oportunidade. Isso. Então, todas as mulheres devem vir, tá? Que tiver interesse de fazer histologia e mamografia dentro da faixa etária, histologia entre 25 a 64 anos, trazer as cópias de CPF, identidade e comprovante de residência e cartão SUS. Mamografia da mesma forma, tá? A faixa etária de mamografia de 50 a 69, também trazer as cópias. Quem for fazer os dois exames, trazer as cópias de cada exame. Trabalho importantíssimo em defesa da saúde da mulher que o SESC realiza. São nada menos do que 2 mil exames entre citologia e mamografia. Mulher, fique atenta, não perca essa oportunidade de fazer essa previsão. É importante, principalmente, esse trabalho preventivo. Venha também e participe. Aqui do SESC, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Martão de Mello, o canal 525 NET, claro. 20 anos em defesa da saúde da mulher. Víder Laraújo, a gente segue com você no TV Mar News. Muito importante essa ação do SESC. Parabéns ao pessoal do SESC Poço por essa iniciativa, para poder também dar para a população, principalmente para as nossas mulheres, uma condição de atendimento e facilitar o diagnóstico do câncer de mama. Muito importante mesmo esse agendamento. Observe que o local está cheio para as mulheres que querem fazer agendamento, para receber todos esses serviços, o que é muito legal. Parabéns ao Fernando Palmeira e ao Chico Nogueira pela cobertura. E nós da TV Mar vamos continuar também fazendo o nosso papel, nada mais do que a nossa obrigação, fazendo valer a prestação de serviço. No nosso juramento, durante a formação, nós juramos exatamente fazer a prestação de serviço como prioridade para a nossa população. No próximo bloco, nós vamos conversar com a promotora de justiça, Ariadne Dantas. Ela vai falar sobre o Agosto Lilás, já presente aqui no estúdio, mas você continue aí conosco, tá? É rapidinho mesmo, voltamos já. Tchau.